Não existe dose de reforço, são as duas doses e isso é muito importante pra você. A pita e a ponta, a rectativa cresce, levantamento feito no primeiro pau, ouve o desvio, vai sobrar na segunda trave, dá pra bater, bateu o cruzado e explodiu na marcação. Vem pra cobrança nesse canteio, vem o River, levantamento fechado, subiu no alto, tirando de cabeça mais uma, deu toda, ela cruza. De novo, o River pela esquerda, com Álvares, marcado pelo Mariano, tenta o cruzamento e isso, é a bola aérea. Vem levantamento, toque de cabeça no primeiro pau, a bola passou, cruzando. Toda pequena área, o Júlio. Manhattan, cobrança curta, ensaiada pro Hulk. Recupera o Galo, lançamento feito do Nath, a bola é boa, o Hulk esperava. River, tem que marcar o Andilera, ele desce perigoso, ele chuta perigoso na trave. Até agora num chutão do Atlético, eu já falo já, Ivan. De La Cruz, bola perigosa. 28 minutos, sem levantamento, perigoso, tira bem. Afastando mais uma vez, tem cobrança perigosa. Se atenta aí, defesa do Galo, bola perigosa na área, o toque, vai ter sopra. Andilera, ganhou do Zarate, chegou na linha de fundo, cruzamento no alto, toque de cabeça. É, versou no meio do gol. Agora tem que se defender. Levantamento feito no primeiro pau, subiu bem, tirando mais um. Estudando bem o estrago que o Hulk tá fazendo. Olha o Carrascal, tentativa de passe. E tem mais boca e River, será a primeira. Olha o Atlético, olha o Atlético, olha o Atlético. Teve a chance mais. Pela Cruz, passe feito, olha a chegada do River, a Álvares. Explode na marcação. Carrascal, rolou no meio, olha a chegada perigosa do River. Grande lance, é, Everson de novo. Pelo lado direito, cruzamento feito, é pro Hulk. Ajeitou, o arremate, olha o gol. Gol do Atlético. Além do ex, a jogada começa com ele. Nátio serve lá à direita. Zarate, o cruzamento perfeito, ajeitada do Hulk.